Como saber se você está em um relacionamento abusivo? Faça o teste. Traições reais ou virtuais. Mentiras. Ameaças e táticas de intimidação. Exploração financeira. Exigências sexuais contra a vontade. Isolamento de amigos e familiares. Filhos usados como forma de chantagem. Ataques verbais, bullying e humilhações. Se você está em um relacionamento assim, é hora de abrir os olhos e despertar para a realidade. Descubra o seu valor. Priorize-se. Terapia do Amor. Palestra com Renato e Cristiane Cardoso. Nesta quinta-feira, às 20h, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita. You lie the way... Capãe do Amor.